Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, a produtora nos enviou a Farm Simulator 19, como vocês estão vendo no vídeo, era desse vídeo ter saído ontem, então tá saindo hoje junto com outro vídeo, saiu 11 horas, agora tá saiu do 7, então vambora aí, aqui tá todas as opções, tem carreira, multiplayer, tutoriais, mods, que dá pra você pegar na oficina da Steam, conquista, você clica aqui, você vai jogando, ele tem conquistas do jogo, tem as opções, o jogo não está no máximo, vocês sabem muito bem porquê, da memória, né, mas o jogo é leve, muito leve, fica de boa, o jogo é levinho, vamos desenhar no modo carreira aqui, eu criei um personagem aqui, mas vamos criar outro, vamos excluir esse aqui, sim, excluí, ok, continuar, aqui tem três opções, novo fazendeiro, você já possui terra e equipamentos, aqui você também tem a opção de escolher dois locais ali pra iniciar, aqui é o segundo, você começa com recursos, então, você não tem terra, aí você vai ter que construir o local pra você, e aqui é começar do zero, mano, não tem nada, tipo, é realista isso aqui, mano, então como eu tenho tempo que eu não jogo farm, eu vou no iniciante mesmo, e aqui tem duas opções, o Heavenport e também tem Fuseburn, deve ser por assim que se pronuncia, não sei, tem esses dois locais, provavelmente muita gente vai ficar fazendo vídeo desse aqui, né, então vamos fazer diferente, vamos entrar nesse, mano, e vamos ver como é que é, aqui tem um personagem, já criei meu personagem, vai ser esse aqui mesmo, bom, bonézinho, não tem como botar cabelo verde, então eu botei o bonézinho verde, botei um óculos, ó, sem óculos, com óculos, deixar com óculos, já que tinha, tudo de boa, então vamos voar, aqui a gente ganha esse, esse aqui porque é tipo, pré-ordem, tá ligado, eu ganhei esse jogo foi dia 15, então esse jogo não sou dia 19, 20, então eu ganhei isso aqui, então vamos iniciar, se você for comprar agora, você não vai ganhar aquele carrinho lá, porque acho que era só de pré-ordem, beleza? Bom, lembrando, gráfico tá no médio, né, então não vamos esperar muito, tá? Vou clicar aqui em iniciar, beleza, tá enchendo as coisas ainda, tá, eu tenho que apertar ali, ó, se ainda não estiver pronto, por dentro das funções do jogo, é necessário, é, recomendado que você passe pelos primeiros, vamos passar pelo tutorial, mano, tem tempo já que eu não, que eu não jogo isso aqui, cara, nossa, a movimentação do mouse tá um pouquinho ruim pra mim, vai estar de boa, aperta é pra entrar no veículo, será que é esse aqui que eu tenho que entrar? Não é esse aqui não, mano, tem tutorial, algum lugar? Ó, dá pra você jogar pelo controle também, se quiser jogar pelo controle do Xbox também, dá pra jogar, tá, eu acho que eu tenho que entrar, deixa eu aumentar a sensibilidade aqui, que eu não tô conseguindo virar direito, acho que agora melhorou um pouco, vou entrar aqui dentro do veículo, tá, pra me acoplar, eu tenho que apertar aqui, de boa, o áudio do jogo tá um pouco alto, mas eu vou diminuir na edição, já acoplei ali, isso aqui é pra gente limpar o terreno, fertilizar, cara, vamos acelerar aqui, rapaz, tem tempo que eu não jogo isso aqui, mano, tá, isso aqui acho que é pra gente fertilizar aqui na frente, mano, e rapaz, pior que parece que já tem fertilizante nessa terra aqui, ela tá bem escura, tá vendo? quando a terra tá bem escurinha assim, é porque já fizeram isso aqui, mano, então, vamos deixar essa parada ali, vou dar o de ré aqui, e vamos lá no outro, cara, vamos ver se tem algum campo que a gente tem que colher, tá ligado? ó, tem um campo ali atrás que a gente tem que colher, aquele lá mesmo, calma, eita, é aquele lá de trás, lá, nossa, que movimentação, pra mim tá muito ruim, ah, o campo 19, que é nosso, e o 20, cara, a gente tava num campo que nem era nosso, ó, esse campo aqui é nosso, o 19, e já tem uma parte que dá pra colher, ó, então, vamos entrar aqui, vamos acoplar aqui a criancinha, de boa, a C a gente entra de primeira pessoa, acho muito top a primeira pessoa desse jogo, mano, vocês vão ver, eu vou baixar aqui a parada, que é a letra V, tá ali no canto, ligar, Ah, tá, a gente tem que desdobrar ali atrás, vamos ligar ela, de boa, agora é só, tem que levantar, né, mano, levantei um pouquinho, não, tem que abaixar, cadê, cadê, baixa, não sei qual é o botão que tira o, cadê, aí, caralho, cadê, cadê, como é que é, mano, eu aperto pra acelerar, o bicho demora pra acelerar, mano, tá, pô, acho que é ele que é assim mesmo, esse bicho aqui, demorou uma cota aqui pra prender, tá, a gente tá, a gente tá fazendo do jeito certo, né, deixando um pouquinho pra trás, dando aquele prejuízo, mas de boa, vamos ver, opa, apertei o meu botão errado, vai, ó, a primeira pessoa é assim, mano, olha que top, velho, a gente tá ali, tirando tudo, caralho, mano, esse jogo aqui é muito top, velho, muito, muito top, se você ficar jogando direto, nossa senhora, os botões aqui no início é bem complicado, mas depois você vai pegando o jeito, é, pra subir isso aqui, viu, já peguei o jeito, acelera, vou fazer a curva aqui, lógico, se você não quiser fazer isso sozinho, dá pra você jogar multiplay, como vocês viram lá, tem a opção multiplay, dá ré, ele que é um pouco lerdo mesmo, esse bicho aqui, você bota pra trás e demora um pouco, até a marcha engatar, vamos fazer mais essa fileira aqui, eu vou mostrando etapa por etapa, vamos descer, e sentar o pé, mano, dá pra você fazer várias opções, várias coisas, vou apertar H aqui, que vai uma pessoa contratada, vai trabalhando por enquanto, vou apertar ESC, dá pra você ver aqui, esse aqui é o mapa, todos os territórios, esse que tá o verdinho, é o nosso, e aqui é a gente, piscando, e cadê, tem que mostrar mais algumas coisas, aqui são as opções, trigo, cevada, aveia, algodão, canola, girassol, grãos de soja, milho, batatas, beterraba, rabanete, japonês, choupo, não sei nem o que é isso, tem capim, e tem cana de açúcar, é, uma das coisas também, dá pra você melhorar todo o equipamento, aqui, o que que tá pagando mais, se você fizer isso aqui, isso aqui, só você pegar o desenho, trigo, no noroeste do porto, tão pagando mil dólares, então, tipo, você vê qual que tá mais, valendo mais a conta, pra poder fazer, aonde tá pagando mais, aqui tem as opções, de você pode mexer, deixar mais rápido, o crescimento das plantas, você tira, deixa normal, ou você deixa lento, desligado, você que decide, período de tempo, se você quiser deixar dia, noite, por aqui também, então, tem várias opções, pra você mexer em mais coisas aqui, então, o jogo é bem completinho, mano, eu vou sair daqui, desse aqui, vamos ali no campo 20, vamos ver o que que tem no campo 20, deve ter que fazer alguma coisa, já tem um bicho parado ali, já, é, a gente vai ter que limpar, tá vendo, a gente tem que limpar esse campo aqui, ó, então, vamos mostrar pra você, como é que limpa, se vocês quiserem uma sériezinha, dá pra fazer, mano, o joguinho é top, velho, e ele tá custando, se não me engano, 100 conto, mano, na Steam, velho, tá um joguinho bem caro, é, mas, pelo que eu vi, opa, um pouquinho mais pra frente aqui, pelo que eu vi, ele é um dos mais jogados na Steam agora, mano, então, tá valendo a pena, né, ó, vamos limpar aqui, aqui a gente limpa, pra depois ir implantando, com aquela máquina que a gente tava lá, no início, acho que não, aquela lá do início é só pra fertilizar, eu acho, a de plantar é outra, então, esse modo aqui, você já começa com dois campos, já começa com o trator, já começa com os equipamentos, tem alguns modos lá, que ele é mais realista, vocês viram, deve ser ainda mais difícil, eu vou apertar V aqui, pra, olha como é que ficou limpinho, só ficou um trequinho ali, mas, releva aí, porque, muito tempo que eu não jogo esse jogo, é a primeira vez que eu tô jogando junto com vocês aqui, vai, pra falar a verdade, só tinha criado só o perfil aquela hora, o meu joguei é massa, cara, ele é bem complexo, tem como você pegar cavalo nessa versão nova, ó, tem uma coisa, se você deixar aquele cara trabalhando lá, seu dinheiro também vai caindo, tá, porque ele não vai trabalhar de graça não, só você reparar no canto superior direito ali, que o dinheiro cai, aí pra parar de cair, tem que tirar o cara ali, então, por isso que sozinho é um pouquinho complicado, mas é massa, dá pra jogar de boa, se você quiser, vamos fazer mais essa aqui, eu gosto dessa parte aqui, de limpar, porra, fica muito massa, dá pra você maquiar mais horas, se você quiser um jogo, pra você, porra, jogar, 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 é isso aqui, porque você dá pra você comprar casa, se não me engano, nessa versão, não tô lembrado, mas tem como você comprar carro, essa versão tem o cavalo, como eu falei, dá pra você pegar um cavalo, eu tenho que mostrar pra vocês a loja, aí eu mostro as coisas que tem lá, tá ligado? eu não vou deixar esse vídeo muito longo, porque eu não sei se vocês vão querer, tá ligado? vídeo longo eu deixo só o roleplay, esses aqui eu vou deixar um pouco menor, aí se o pessoal quiser o vídeo, aí a gente, vou fazer aquela coisa, mas eu vou voltar, mano, eu gostei demais disso aqui, ó, tá vendo essa opção aqui, ó, você viu que eu baixei lá atrás, mas ele só tá limpando aqui, tem como eu ativar, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora, quer ver, ó, é, eu não achei ali, mas tem a opção que você, se você abaixar esse negócio lá atrás, lá, ó, ele vai cortar também aquela grama verde, isso é muito usado, o cara que já tá experiente, é pra aumentar um pouco mais a sua terra, e aí você consegue plantar mais e ganhar mais dinheiro com isso, tá ligado? Então, o cara que já é mais experiente, ele usa isso, mas eu recomendo deixar o básico aqui no início, pra você ficar aprendendo os comandos, eu vou tá pegando aquilo ali, e vou vender também, cara, só aquele pouquinho que já tá ali no meu camelo, ó, vou parar aqui, deixa um cara trampando aí, cadê? vai, deixa quieto, já tem um cara trampando ali, deixa eu tirar esse cara daqui, vai, de boa, valeu, 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 tá vendo que ali dentro ali, tá quase cheio, então a gente vai apertar, ó, pra esse negocinho aqui sair, deixa ele aqui, agora a gente vai fazer o que? a gente vai vir aqui, tá vendo aquele cara, aquele tratorzinho com o negócio ali parado, a gente vai botar bem ali, pra aquele negócio cair ali, em cima da caçamba, aquela, aquela ali, acho que é trigo que a gente tirou, vou acoplar aqui, de boa, vambora, agora a gente vai pegar o trigo, vai botar no, nesse carrinho aqui, tá ligado, a gente vai vender, lógico, que é pouco, né, o certo é você, é, tipo, pegando, e aqui tem um local pra você guardar, como se fosse um silo, um silo que se fala, eu acho que é isso, ele não vai despejar, lógico, eu tenho que tirar aquela parada ali de cima, como é que eu tiro, deixa eu ver ali, descarregar aqui, abrir cobertura, N, CTRL I, CTRL I, olha lá, apertei CTRL I, e tá, porra, o bicho jogou um negócio ali fora, por que, mano, eu nem fiz nada, deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, pra poder enxerar lá no fundo, nossa, jogou um pouco fora, mano, é um prejuízo, eu já teria se demitido, vai, tá, mano, uma coisa, isso aqui é trigo, isso aqui é trigo, tá, agora a gente vai fazer o seguinte, apertar ESC, no mapa, e vamos ver, cadê, 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 cadê trigo, trigo, onde tá valendo mais, Noroeste do Porto, beleza, Noroeste do Porto, Noroeste do Porto, é aqui, Noroeste do Porto, então é aqui, ó, a, marcar local, de boa, Noroeste do Porto, você vê que não tem um GPSzinho, né, mano, deixa eu tampar aqui a parada, GPSzinho a nossa cabeça, parece, deixa eu ver, ver se vai marcar alguma coisa pra mim, ó, tá lá no mapa, tá vendo, marcada, como se fosse o GTA, mesmo a marcação do GTA, roleplay, mano, ficou um negócio de um céu gigante, deixa eu ver se eu tô pegando a estrada certa, tá salvando, ele salva a cada 15 segundos, 15 minutos, vai por aqui mesmo, pai, sobe, de boa, vambora, calma, agora eu não vi, eu tenho que descer? não, só é reto, de boa, vamos ver a pessoa aqui, primeira pessoa, o cara não tem braço, tá ligado, vou apertar aqui, vamos ver quanto que a gente vai ganhar, com isso aqui, cara, eu tô levando em conta, que isso aqui é trigo, mano, pra mim, acho que isso é trigo, eu esqueci de ver, onde que vê o símbolo, essas coisas, mano, ó, eu falo pra vocês, eu tô com quase 60 FPS, aqui no médio, pra vocês ver como que o jogo é leve, mano, eu podia ter botado no alto, podia, mas só que, por causa da memória, eu não coloco, então, o joguinho é leve, de boa, isso aqui tem um PCzinho, mais ou menos, dá pra rodar de boa, tá, vou lá no local, aí eu volto com vocês, senão vai ficar muito grande o vídeo, tá, rapaziada, estamos chegando aqui no local, tá vendo ali embaixo, ali perto do, do, do símbolozinho de velocidade, que tem o, o número 200, 2.556, que ali é o peso, de trigo, cara, isso é trigo mesmo, é, por favor, fala que eu vim pro lugar certo, é trigo, ó, o desenho aqui, e ali do lado, tem um desenhozinho também, se você se perder, ela é trigo mesmo, ele tá marcando, ali é o local, onde a gente vai despejar o trigo, cara, e ali é automaticamente, que a gente vai ganhar dinheiro, vocês vão ver, no canto superior direito, a minha quantidade de dinheiro, aí eu vou vir aqui nessa parte aqui, ó, e vou apertar detrair, mano, o que que vai acontecer, deixa eu tirar aqui, vou dar um, tirar o zoom, deixa eu ficar um pouco mais reto, apertar N, agora apertar I, ó lá, vai cair todo o trigo, e meu dinheiro só aumentando, assim, ó, viu, como é pouco, né, que a gente trouxe, só pra mostrar pra vocês, e a gente ganhou 2854, nossa receita de trigo, aí com isso, você pode ir melhorando, cara, dá pra você abastecer aqui, tem mais terras pra você comprar, fazer mais coisas, aqui tem loja, dá pra você melhorar o carro, o trator, essas coisas tudo, beleza? se você quiser ver mais vídeo desse jogo, deixa o like aqui, no vídeo, comenta, o que que você achou do vídeo, porque eu vou saber, se você quer mesmo, ou não, vídeo desse jogo, beleza? eu gosto, eu gosto bastante desse tipo de jogo, então, espero que você tenha gostado, deixa o like, compartilha, valeu, falou, e fui! Tchau! 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 I wonder what went wrong